A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda Também não se coloca vinho novo em outros velhos, senão os outros se arrebentam, o vinho se derrama e os outros se perdem Mas vinho novo se coloca em outros novos e assim os dois se conservam Querido irmão, querida irmã A novidade de Deus é uma grande provocação para a nossa vida Pensamos que novidade é cada hora você inventar uma palavra nova, um jeito de agir, um comportamento Em geral acaba sendo muito estranho, o jeito com que as pessoas querem buscar as coisas pela vida fora Quando a verdadeira fonte da novidade só pode vir de dentro Só pode vir da experiência preciosa da graça de Deus que age dentro de nós Vinho novo, outros novos Esse tempo do vinho novo é o tempo da graça de Deus para a qual todos somos convidados a estar abertos E assim nós nos deixamos trabalhar pelo amor do próprio Deus e com este amor ele nos transforma Ele nos faz ser pessoas diferentes Mas é necessário renovar-se interiormente A coisa mais velha que existe no mundo é o pecado A pessoa mais decrépita Não é o ancião, o anciã que tem 90, 100 anos de idade, não Essa pessoa é linda A coisa pior que envelhece por dentro o coração humano É o pecado, é o egoísmo Já percebeu que feiura uma pessoa com ódio no rosto e no coração? Eu quero fazer o convite à novidade Estamos terminando mais uma semana Preparando-nos para o domingo O convite à novidade que vem da graça de Deus Novidade é viver em estado de graça Acolha esse convite Que vem da palavra de Deus Que é a palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.